O projeto itinerante de educação no trânsito está pela primeira vez em São Vicente. É a cidade Portinho, que tem como objetivo educar os futuros motoristas. Nesta mini cidade tem semáforo, faixa de pedestre e regras de trânsito. Aqui quem não respeitar o sinal vermelho ou andar na contramão leva a multa. Este é um jeito interativo encontrado para educar as crianças sobre as leis de trânsito. Um ensinamento que elas levam para casa. Quando eles saem daqui, eles levam um bloquinho de multas. E quando eles encontram os pais e contam como foi a vivência deles aqui, eles falam para os pais assim, não passa o sinal vermelho. Se você passar o sinal vermelho, você vai levar uma multa. Eles levam um bloquinho e já multam os pais, então é bem bacana. O projeto é itinerante e esta é a primeira vez em São Vicente. E até amanhã, todas as crianças de 5 a 11 anos desta escola vão aprender muito sobre o trânsito. Esse lado lúdico é muito interessante, por quê? Porque faz com que a criança aprenda fora do seu ambiente escolar, né? Que é a sala de aula, carteira, lousa. E ele aprende muito mais rápido e muito mais fácil. E é desde pequeno que a gente ensina as coisas certas, né? Como é que funciona e a cidade de Portinho veio para agregar isso. E é muito interessante, eles adoram. As crianças aprovaram a aula diferente e aprenderam bem a lição. Eu gostei muito. Eu espero que possa repetir isso outras vezes. Adorei. Eu acho legal. Eu aprendi que se deve ir atravessando a faixa de pedestre. E que deve olhar para os dois lados da rua. E quando a gente vai de carro, tem que esperar o sinal amarelo. O sinal verde a gente segue, o sinal vermelho a gente para.